Música Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo começando no canal Hoje eu vou te dar 4 motivos para você comprar uma Cavazaki no dia 20,50, certo? Primeiramente, rapaziada, desculpa aí, ó, latidos de cachorro, carro passando Eu vou tentar o máximo melhorar na edição para vocês Só que antes, rapaziada, eu quero mostrar para vocês um sonho realizado, certo? Que parece que é simples, mas, meu, para mim não foi E ficava no papel há muito tempo aí, certo? É um sonho no papel que eu consegui colocar em prática Demorou porque, meu, minha rotina é muito corrida E eu não tenho tempo, às vezes, de ir atrás Meu, eu tive que fazer a arte, tudo certinho É um trampo, eu tive que assistir vídeo no YouTube Para aprender como que faz, enfim Essa é a camiseta do canal, rapaziada, ó Certo? Eu vou deixar uma foto aí Que eu tirei e coloquei lá para o pessoal do Instagram De frente e nas costas Olha como ficou, rapaziada, top demais Galera, provavelmente saiu o vídeo para vocês aí Dos quatro motivos para você não comprar uma carrasca em ninja Certo? Então clica aqui no card aqui em cima e assiste esse vídeo primeiro Depois pula para esse, beleza? E vamos ver qual ganha, qual ganha Se você vai comprar ou não a moto Depois que você aí assistir esses dois vídeos, beleza? Então vamos lá, rapaziada Primeiro ponto positivo aí para você comprar sua moto É o modo de pilotagem, rapaziada Isso mesmo Meu, para o dia a dia, ó Vou montar aqui para vocês verem, ó Ela não é uma moto totalmente carenada Porque igual eu subi na CBR 600 Carenada, né? 100% carenada Meu, que donzinho bem aqui, ó Você é louco Fiquei apaixonado, rapaziada Mas enfim Essa daqui é sempre carenada Vamos dizer assim Porque, ó Olha a posição do golfinho É pouco, entendeu? E, meu, para o dia a dia Corredor Ó, eu já estou com o espelho fechado Por quê? Eu passo no corredor tranquilo Eu falo para vocês, rapaziada CG CB Twister Twister Fizer de 50 É, Lander Meu, os caras travam o corredor, rapaziada PCX Todas essas motas aí travam Eu estou aqui, pá Ó, fechei Vou que vou, rapaziada Por quê? Porque o meu guidão É abaixo do retrovisor dos carros Só se eu pegar um celda rebaixado, por exemplo Aí, lascou Mas No dia a dia, rapaziada Não peguei nenhum carro rebaixado Eu passo tranquilamente por baixo do retrovisor Os caras ficam aqui no ponto exterço, né? Para, tal Aí, demora um pouco mais Aqui não A gente vem aqui Deixa o retrovisor que passa Para não ter problema com a polícia nem nada Depois só abrir e segue a viagem Beleza? Então esse é o primeiro ponto positivo Então, galera O segundo ponto positivo aqui para vocês, certo? É o consumo da moto Eu tenho diversos vídeos aí no canal Tem a playlist aqui em cima Falando do consumo dessa moto Eu faço consumo No caso, eu já fiz Na tocada suavinha Vovôzinho De boa Na tocada a milhares por hora Com a ponteira Certo? E a mesma coisa Sem a ponteira No caso, só o cano Certo? Teve diferenças E uma na estrada Que eu aproveitei o rolê Que eu fiz no rucho da moto E... Fiquei abismado com a economia dela Mantendo a velocidade Lá eu ensino certinho Para você ter uma economia Da hora com a sua moto Certo? Então esse foi o segundo ponto positivo O terceiro ponto positivo, galera É o quê? Olha essa moto, rapaziada Mano, sem bondade Se você está no canal aqui Você curte, né? A Cavazaki Ninja Ou você me curte Obrigado, Jeep Jeep, Edios Obrigado Você está vendo, rapaziada Como que é o esquema aí Por algum motivo você está aqui Beleza? E eu agradeço muito Vocês, rapaziada Lá no Instagram Batemos 15 mil seguidores No Instagram E a galera Vem forte aqui No YouTube Estamos aí Batendo Batendo 2 mil e 400 Batendo 2 mil e 400 Inscritos aqui no canal Estou muito feliz, rapaziada E mês que vem Eu vou fazer uma comparação De um ano Através lá do Instagram Na equilíbrio E das lembranças E tem o dia certinho lá Para... Falando, né? A evolução que a gente teve No caso Que eu compartilhei Um ano atrás Enfim Segue lá a gente no Instagram Vai estar aparecendo aí Embaixo pra vocês Certo? Então vamos que vamos Então, rapaziada O terceiro ponto positivo É o que? Olha essa moto Como é bonita, rapaziada Fala a verdade Branca Pérola Toda a estrutura Dessa moto É sensacional Carenagem Espelhinho Tudo aqui me agrada Não é à toa Que eu comprei a moto Certo? E, meu Eu fico abismado Assim Porque às vezes A gente não está contente Com o que a gente tem Na garagem Entendeu? E é engraçado Que muita gente Comenta aí nos vídeos Que é o sonho Ter uma moto desse E como você já tem Você já quer trocar de moto Aí você fala Não, eu quero trocar de moto Que não sei o que E tal E muita gente Ainda quer chegar nessa moto Você viu como que é a vida? É sensacional, rapaziada E, meu A moto é bonita Apresentável Eu estou no farol, mano Todo mundo olha, rapaziada Todo mundo olha Quando eu estou com a cabela Com o capacete aqui Pergunto se tem um canal No YouTube e tal Essa é uma camiseta, rapaziada Eu quero dar rolete de moto Com a galera Porque eu quero chegar no local Eu vou e saco a jaqueta E fico só com a camiseta do canal Não é pra ficar andando na rua Eu não quero muito Divulgar assim na rua, entendeu, rapaziada? Porque eu estou sempre de mochê Então nem vou perceber Que eu estou Que é a camiseta do canal Enfim Esse é o primeiro ponto positivo Ela é bonita Apresentável Estou lendo aqui, rapaziada Que eu coloquei Os detalhes dela Chamam muita atenção Aí eu vou Troco aqui o manejo Coloco o dourado Manopla Slider Meu Deixa o outro Com outra cara Eu nunca vi uma ninjinha Na mesma pegada que a minha Assim, ó Mas tipo Em questão assim De acessórios A maioria que eu vejo na rua É toda originalzinha Certo? Só que tem um problema, hein, rapaziada Eu vou tirar Vou tirar Porque vai sair vídeo no canal Explicando o motivo Que eu vou tirar Eu estou cansado, rapaziada Infelizmente Essa é a realidade Então, rapaziada A história dessa moto É sensacional Com esse pneu aqui 150 Eu já cheguei com ela Aqui a 140 Caindo por hora 145 Quando eu estava Com o pneu 140 Eu cheguei a 150 155 Aqui no painel Certo? Eu nunca tive o pneu Aqui na medida original Eu já peguei a moto Com 140 na traseira O original dessa moto É 130 Certo? A largura do pneu E quando saiu o vídeo Lá no rolofim da Z Os caras comentando lá Que minha moto estava amarrada Que não sei o que Que os caras Davam as 200 por hora 299 por hora 190 Com a ninjinha original Meu, eu nem questionei Eu nem falei nada Porque, mano Se eu for querer bater 200 caindo com essa moto Aqui Eu vou e troco de moto, rapaziada Porque ela não chega Nessa velocidade A ninjinha 300 Chega a 200 Os caras Não, os caras É ridículo, tá ligado? Os caras é foda Os caras ou inventam Mexem na relação Que se eu mexer na relação Nada mais Só que a minha Tá toda original Então os caras É falam muito Entendeu? Enfim, rapaziada Esses foram os 4 motivos Aqui Que eu apresentei pra vocês Espero que vocês gostem E lista aí embaixo, rapaziada Os pontos positivos Que você acha Que tem sua ninjinha 250 Certo? Coloca aí embaixo Mesmo que for repetido Com os pontos Que eu tô falando Aqui pra vocês Comenta aí Eu não vou trocar uma ideia Beleza? Na estrada Ela anda muito Muito, muito, muito Muito Ela fala Nossa, meu Só que pensar na estrada Eu não vou te pegar a estrada Com ela A motinha é delícia demais Galera Muito delícia Sério Saudade de pegar a estrada Com ela Mas é isso aí, rapaziada Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa o like Comenta Compartilha Divulga aí no WhatsApp No grupo da família No grupo dos seus amigos Da escola Rapaziada Divulga, rapaziada Porque meu Deus Eu tô feliz Aço Mano Em fazer esse vídeo Pra vocês Porque geral Pede lá no Instagram Pra fazer um vídeo Tem muito vídeo Que eu tenho que fazer Rapaziada Só que às vezes Eu não consigo Porque eu preciso Ter outra pessoa Me filmando Entendeu? Por exemplo Querem ver vídeo Eu andando Tipo Alguém gravando Eu andando na moto Mas tipo Consegui fazer esse vídeo Porém Não ficou legal Quando eu pego a estrada Galera Não sei se vai ser Uma dica boa Pra vocês Pelo menos a minha Resolve Toda vez que eu pego a estrada Eu coloco a gasolina Octa Pro Não tem parceria Nenhuma Tão em Ipiranga Infelizmente não tem Poderia ter Eu gostaria De ter um posto Convenhado com o canal Pra eu abastecer Sempre com qualidade Top De combustível Porém eu coloco a Octa Pro E meu Na estrada Essa moto É um veneninho Mano É um foguetinho Essa gasolina Top demais Certo Então é isso aí galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E lembrando Rapaziada Esses aqui Foram os 4 motivos Do dono Beleza Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau.